No capítulo de hoje da novela Travessia, depois de descobrir que Guida está se relacionando com Guerra, Moretti fica completamente descontrolado de raiva, por perceber que sua ex-mulher cumpriu a promessa que fez a ele de se aproximar de seu grande rival. Tomado pelo misto de sentimentos entre ódio de Guida e medo de que Guerra consiga um grande trunfo contra ele, o empresário vai demonstrar toda a sua impulsividade ao decidir ir atrás da irmã de Leonor para tirar satisfações com ela. Indo mais uma vez à casa de Cotinha procurando por Guida, Moretti estará espumando de raiva, e assim como fez pela primeira vez, vai invadir a casa da idosa na tentativa de encontrar a ex-mulher. Ao abrir a porta e se deparar com o empresário, Cotinha vai dizer Moretti, o que você veio fazer aqui? Sem dar a mínima para a pergunta da tia de Leonor, ele vai sair entrando no apartamento, mesmo sem ser convidado, e vai começar a gritar Guida, cadê a Guida? Anda, me diz, onde é que ela está? Eu sei que a Guida está aqui. Muito assustado, Ruda vai ficar preocupado com a segurança de sua mãe, por conta do temperamento explosivo de seu ex-padrasto. Cansado da agressividade do empresário, o menino vai ameaçar chamar a polícia novamente, mas Cotinha vai impedir e vai dizer, Não vai ser preciso, não é Moretti? Ou vai? Sai agora da minha casa, antes que a gente realmente tenha que chamar a polícia para te tirar daqui. Eu não quero mais que você pise nessa casa, ainda mais desse jeito. Mesmo com todos os avisos para que saia da casa de Cotinha o quanto antes, Moretti vai continuar esbravejando e vai dizer, Isso não vai ficar assim, não. Eu já avisei a Guida que ela não poderia se aproximar do guerra. Ela está tentando me ferrar, mas eu vou acabar com ela primeiro, vocês vão ver. Assim que o empresário vai embora, Cotinha vai ficar morrendo de preocupação com sua sobrinha, ainda mais sabendo que ele está fazendo de tudo para provocar o sentimento de raiva do ex-marido. Percebendo a encrenca na qual Guida se meteu, Cotinha vai dizer, Meu Deus, a Guida aprontou o feio dessa vez, o Moretti está descontrolado, pode até fazer algum mal a ela. Assim como a tia de Guida, Rudá também vai ficar muito preocupado com a segurança de sua mãe, ainda mais por saber que Moretti atentou contra a vida de Otto no caso do atropelamento, e que, portanto, ele é capaz de fazer de tudo contra quem se coloca em seu caminho. Algum tempo depois, vai ser a vez de Leonor ficar surpresa ao ver Guida na companhia de guerra, e também vai se dar conta de que a irmã está comprando uma briga desnecessária com o ex-marido. Tentando colocar um pouco de razão na cabeça dela, a tia de Rudá vai questionar, Você está saindo com guerra, Guida? O que está dando na tua cabeça? Que loucura é essa que você está aprontando agora? Rindo da situação, Guida não vai conseguir esconder que está declinando com o fato de deixar o seu ex-marido se mordendo de raiva, e com muito medo de que a aproximação dela com o pai de Kiara possa representar grandes riscos para os negócios de Moretti. Sabendo que a irmã está se arriscando demais, Leonor vai afirmar, Você está brincando com o fogo, o Moretti vai querer acabar com você, ele vai querer fazer alguma maldade, e você pode estar correndo perigo. Aparentando não ter medo de nada, Guida vai responder, Eu não estou correndo risco nenhum, Leonor, eu quero mais é deixar o Moretti com raiva mesmo, você acha mesmo que ele vai ter a coragem de fazer alguma coisa comigo, sabendo que eu estou com guerra? O Moretti não vai ter coragem, ele não é louco? Repreendendo a irmã por não estar lhe dando ouvidos, Leonor vai insistir e vai responder. Depois não diga que eu não avisei, Guida. Tenha muito cuidado com o Moretti porque ele é perigoso, você sabe muito bem o tamanho da confusão na qual você está se metendo. Mas antes de continuar, participe com a gente, e me conta nos comentários, o que você está achando da novela das nove da Globo? Que nota que você dá para o casal Guida e Guerra na novela Travessia? Você acha que Guida está fazendo a coisa certa em se relacionar com Guerra só para provocar Moretti? Será que o pai de Chiara pode acabar gostando da irmã de Leonor? Ou ele também só está querendo se aproveitar dela? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome, e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Ainda sem ter a menor ideia de que está fazendo amizade com uma grande mafiosa, Creuza vai seguir confiando cegamente em Pilar, e fará de tudo para ajudar a farsante a entrar na casa de seus patrões. Após ter colocado a falsa faxineira dentro do apartamento de Stênio, com a justificativa de que ela passaria as roupas do advogado, vai chegar a vez da marginal conseguir também ter acesso ao apartamento de Elô. Durante mais um encontro entre as duas, Creuza vai ser bem manipulada por Pilar, que vai conseguir fazer com que a madrinha de Brisa conte vários segredos a respeito da vida da delegada. Satisfeita que seu plano vem dando certo, a mafiosa vai começar a anotar mentalmente todos os detalhes a respeito de Elô, para que mais tarde ela possa usar contra a chefe de polícia, e consiga assim pegar os documentos que ela vem escondendo em sua casa. Voltando a conversar com Sarah a respeito das investigações sobre o filho desaparecido de Débora, Bia vai revelar para a maquiadora que se encontrou com Ari recentemente, e que o rapaz lhe fez algumas perguntas sobre a pesquisa que elas e o professor estão fazendo. Surpresa com o fato dos dois estarem se encontrando, Sarah vai lembrar a estagiária que o professor não quer que ela tenha contato com o filho de Núbia, e pegando no pé da moça ela vai dizer, ele deve ter uns bons motivos para não querer você perto do Ari. Mostrando que ainda tem fortes interesses pelo arquiteto, Bia vai responder, nada a ver, eu só achei ele um gato, mas ele é noivo, eu estou fora. As duas então vão seguir conversando sobre o possível interesse de Ari no caso, até que Sarah vai chegar à conclusão de que na verdade tem alguém por trás do arquiteto, querendo que ela colha informações sobre a investigação. Muito esperta, a amiga de Débora vai dizer, isso é coisa do Guerra, esse rapaz não é noivo da filha dele? Então pronto, o Ari só pode estar fazendo essas perguntas, amando do sogro dele. Bia na mesma hora vai concordar com a hipótese da maquiadora, mas Sarah ainda vai complementar, levantando uma outra questão. Bastante intrigada, a moça vai dizer, nós já sabemos que o Ari está fazendo perguntas amando do Guerra, mas qual será o interesse dele em saber sobre o filho da Débora? Afinal, esse filho é do Moretti, o Guerra não tem nada a ver com isso, tem alguma coisa aí que está muito mal contada e eu vou descobrir. Voltando a conversar com Elô sobre o processo de disputa da guarda de Tonho, e sobre todas as dificuldades que Brisa terá que enfrentar para vencer a Ari na justiça e permanecer com o filho, Juliana atualiza a delegada sobre algumas pendências que estão incomodando o juiz. Querendo a ajuda da ex-mulher de Stênio, a advogada vai dizer que a perda do inquérito do caso da Maranhense está deixando o juiz bastante incomodado, e que prevê que isso pode acabar se tornando um grande problema para Brisa. Sabendo que Stênio está envolvido no desaparecimento do inquérito, Elô promete a Juliana que fará alguma coisa, e que vai descobrir onde estão os documentos para ajudar a filhada de Creuza. Logo em seguida, seguindo a promessa feita a Juliana, Elô vai entrar na casa do seu ex-marido e vai começar a vasculhar todos os cantos do apartamento em busca do inquérito. Stênio estará presente e vai ficar muito preocupado que a delegada consiga encontrar os documentos que ele escondeu no fundo de uma falsa gaveta. O que o advogado não imagina é que Pilar já pegou toda a papelada e levou para o seu comparsa achando que o inquérito poderia ser algo que compromete Stênio no caso do seu cliente da Espanha. No final do capítulo, Guida vai se machucar de propósito, e vai chamar a polícia acusando Moretti de tê-la agredido durante uma discussão entre os dois. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri